O tempo vai O tempo vem A vida passa E eu sem ninguém Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir E nem ligou Cadê vocês? Cadê você? Se bora E não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você? Bora lá lá Mas tanto faz Pois eu me calo Tá tudo bem Meu bem Eu sempre falo Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir E nem ligou Cadê vocês? Cadê você? Vamos cantar! Que nunca É E não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você? Se bora! Pará lá lá Pará lá Pará lá Pará lá Pará lá Pará lá Salve salve Olha aí José Se bora! Mas tanto faz Pois eu me calo Tá tudo bem Tá tudo bem Meu bem Eu sempre falo Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir E nem ligou Cadê vocês? Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir Bora já, Aldo! Então cadê você? Se bora! E não voltou pra me fazer sorrir Valeu rapaziada, muito obrigado Boa tarde a todos Eu sou o Eduardo Cachaça Esse aqui é o meu Eu sou meus parceiros de copo E de palco É o seguinte Hoje aqui Eu não vim fazer um show Eu vim fazer uma reunião de amigos E a gravação Então Dando uma instrução pra vocês A gente vai gravar algumas músicas Vai repetir Se errar a gente volta, ok? Vai ter uma pausa pra tomar cerveja Falar nisso Cadê a minha cerveja? Então o clima vai ser esse E vocês aqui Que eu sei que muita gente Curte o trabalho Amigos, fãs, colaboradores Enfim Muito feliz de estar aqui Então o clima vai ser bem descontraído Tem os nossos convidados Que estão chegando Então é assim Natural Eu não vou fazer aquelas colagens De mega show não A gente vai fazer uma coisa bem simples Então peço a paciência de vocês Porque às vezes O público está acostumado Com a dinâmica de show Assim tipo magnífico Colando uma música Atrás da outra E pá, pá, pá Várias convenções Peço desculpa A nossa coisa vai ser bem simples Vai ser bem rock brega Então é isso Eu conto também Com a colaboração de vocês O seguinte Não tem back vocal Podem perceber Só eu que estou cantando Não é que eu seja egoísta É que o back vocal As vozes Vai ser vocês Ok? Eu sei que muita gente Que já conhece as músicas Então vocês vão cantar Como vocês cantaram agora Lindamente E tipo Pergunta, responde Enfim Vamos lá Vamos gravar Quer fazer mais uma dessa? E é isso aí Vamos lá Vamos começar